Mas pega fogo, cabaré, hoje eu não arredo o pé Pode vir que eu tô no ponto! O novo programa do Carraro vai arrebentar a boca do balão Vai sacudir caratinga! E já tá sacudindo, já tá sacudindo A partir de fevereiro, todos os dias, ao vivo aqui na TV Semana A partir de as 18 horas Você é meu convidado, vamos participar junto comigo Vamos fazer um novo programa Cenário tudo novinho, novinho, novinho Só o apresentador que continua velhinho, mas continua com pique Pra defender você e a sua comunidade O programa do Carraro vai ter sorteio, vai ter política, vai ter polícia Vai ter de tudo, vai ter busca, vai ter tudo aqui nesse programa E você não pode perder, você não pode deixar de participar Acerta o programa do Carraro, agora vai até a sua comunidade E eu mesmo que vou Nós dois juntinho, vamos dar aquela... Pra sacudir caratinga! Tá certo? A partir de fevereiro, dia 15 de fevereiro O novo programa do Carraro Tudo novinho, só o apresentador que continua velhinho Mas aquele pique sensacional Mentiroso! Vem pra cá! Música